Baby, eu quero te dizer que o mundo já pode acabar se eu te encontrar Quero só te enverdecer enquanto a noite rola você me hipnotizar Baby, eu quero te dizer que eu já me sinto pronto pra voar Eu quero saber se vai ter coragem pra me amar Ela caminhando plena, muito chique, meu esquema E ela quer resenha, melhor forma, eu só quero que tu venha Tá fazendo jogo que eu já tô treinado, se não fosse você tudo dava errado Então solta a percepção, no clima, na luz, neon Ela me encantou porque não tem medo de usar seu dom História da minha vida, quer saber de tudo Gatinha pelo vídeo, sabe que eu não mudo Mas tá maneiro a noite, drinki um cigarro Melhor combinação quando tamo no quarto E a gente se acaba, se perde, se acha Desfaz essa marca que eu trouxe a brava Baby, eu quero te dizer que o mundo já pode acabar se eu te encontrar Eu quero só te ver descer, enquanto a noite rola você me hipnotizar Baby, eu quero te dizer que eu já me sinto pronto pra voar Eu quero saber se vai ter coragem pra me amar Minha vida é um filme, mas ele só vem o trailer E agora com você já imagina outro final Manos como eu, sempre solitários baby Você é euro dólar, não pode ser mais real Eu sempre dou um jeito, mas com todo respeito Eu nunca sei aonde só que vai dar E olha só meu bem, você faz tão direito Se for vim, vem que eu tenho um voo pra pegar Sou da noite, correria, vagabundo e ela sabe disso Dizem que não valeu nada, quando eu pego não largo por nada Ela ficou por isso Quando chegar o meu presente vai ficar tudo bem Elas falam mais da gente, mas sempre querem também Baby, eu quero te dizer que o mundo já pode acabar se eu te encontrar Eu quero só te ver descer, enquanto a noite rola você me hipnotizar Baby, eu quero te dizer que eu já me sinto pronto pra voar Eu quero saber se vai ter coragem pra me amar